E você tem acompanhado aqui conosco o giro que a gente tem feito pelo mundo, Espanha, Estados Unidos, para a gente entender como está a situação da Covid-19 nesses outros países. Hoje vamos falar do lockdown na Inglaterra. Quando ele deve ser suspenso, até quando deve vigorar? O Vitor de Campos, que vive no país, chega agora para contar para a gente como está a situação da Covid por lá. Olá, Vitor. Eu falo da cidade de Catherine, na Inglaterra, a 130 quilômetros de Londres. E hoje eu vou atualizando vocês um pouco mais sobre o Covid-19 aqui na Inglaterra. Desde o dia 5 de novembro, o primeiro-ministro decretou o lockdown, com o término no dia 2 de dezembro, justamente para tentar fazer com que os casos de coronavírus nesse período diminua. E com isso, as pessoas consigam encontrar os seus entes queridos no Natal e também fazer com que a economia gire mais, é claro, por causa das compras de final de ano. O ministro da Saúde fez uma declaração avisando que já vai organizar todos os hospitais e pontos de vacinação para as pessoas começarem a ser vacinadas a partir do mês que vem. Começando por idosos, pessoas de risco e pessoas que trabalham nos hospitais. Só comércios considerados essenciais estão permitidos a abrir, tais como supermercados, farmácias, pet shops, mecânicos, entre outros. Agora, restaurantes estão permitidos para abrir, porém só com entrega. O cidadão não é obrigado a usar a máscara em lugares abertos, porém é aconselhável ele manter o distanciamento social de 2 metros. Já em lugares fechados, o uso da máscara é extremamente obrigatório. Então é isso pessoal, vou continuar acompanhando e atualizando vocês sobre as novidades do Covid-19 aqui na Inglaterra. Continue acompanhando o Jornal do Meio Dia. É isso daí, Vitor, traga mais assuntos também direto da Inglaterra aqui para a gente e aos nossos telespectadores.